Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Previverá, previverá. Previverá, previverá. Todo olho verá. Creia você ou não, creia você ou não, Ele virá. A profecia diz, a palavra diz, que Ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança, que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Previverá, previverá, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando Ele voltar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças ao nosso maravilhoso Deus, eu estou aqui, você está aí, Ele está conosco. E isso é muito bom. Que prazer ter a sua companhia mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Especialmente agora no programa A Voz da Profecia. Bençãos de Deus sobre você, sobre sua família, sobre seus amigos e vamos pra frente. Dificuldades, todos nós passamos por elas, não é? E às vezes algumas assim são, são bem realmente difíceis. São complicadas, deixam a gente tristes, perplexos, até assustados. Mas em nome de Jesus eu lhe digo, não desista, não se desanime. Vamos pra frente. Há uma luz no fundo do túnel. Deus está no comando. De alguma maneira o Senhor está guiando a minha e a sua vida, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos os caminhos de Deus. Mesmo que nós não compreendamos porque Deus permite que nós passemos por situações complexas, adversas, tristes. Mas Ele está no comando da minha vida. Ele está no comando da sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. O Senhor colocou no meu coração o desejo de lhe dizer essas palavras. Aqui na abertura do programa A Voz da Profecia. O Senhor está contigo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não saiba e não entenda por qual caminho ou quais caminhos Deus está ligueando, mas Ele está ligueando. Permaneça firme nele. Não desista do Senhor por nada. Aconteça o que acontecer. Custe o que custar. Permaneça firme em Deus. E eu tenho, é claro, um presente que eu preciso oferecer para você, porque aqui na Novo Tempo a gente gosta muito de dar presente. E os nossos presentes estão sempre relacionados à orientação de Deus registrada na sua palavra. O presente que eu quero apresentar para você é este aqui. Esta revista maravilhosa, feita com muito carinho para ser luz e bênção de Deus na sua vida. Educação financeira à luz da Bíblia. Sabia que a Bíblia fala a respeito de dinheiro? Sim, e fala bastante. Bastante mesmo. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida financeira equilibrada. Deus quer que nós, inclusive, também usemos as coisas, mas não permitamos que as coisas nos usem. Que a gente possua o dinheiro, mas não que o dinheiro nos possua. Há muita orientação na Bíblia com relação à questão financeira. Como devemos nos relacionar com o dinheiro? Como devemos usar o nosso dinheiro? Você deseja esse material? Peça que a gente lhe manda, é gratuito. Como eu disse, é um presente da Novo Tempo para você. Veja aí o telefone. 0 operadora 12-21-27-31-21. Você liga para a gente nesse número, no horário comercial, conversa com os nossos atendentes e o pessoal da Escola Bíblica vai preencher o seu cadastro para enviar a revista para você. Outra possibilidade é você solicitar através do WhatsApp. Inclusive, é mais prático. Você pode mandar mensagem de texto agora para nós, dizendo que você quer a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Número 12-9-8244-0077. Você manda mensagem de texto agora. Salva esse número aí no seu celular. 12-9-8244-0077. Diga sim, eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E já tem música no programa A Voz da Profecia, o quarteto do Arautos do Rei. Já está pronto para cantar uma música de louvor, de gratidão a Deus. Dificuldades existem, como disse há pouco, mas o Senhor tem nos abençoado e a gente tem tantas razões para glorificá-lo. Ouça agora, Arautos do Rei, conte as bênçãos. A Voz da Profecia Se você se desanimou Se o dia nem foi tão bom Se parece que a situação não tem mais jeito Se você até se cansou De esperar por algo melhor Pense um pouco além desse instante Pense nas bênçãos que recebeu Conte as vezes que o som já brilhou Conte as vezes que você expirou Conte as vezes que você já sorriu Conte as bênçãos muita gente não viu Conte as vezes que você acordou Conte as vezes que alguém o abraçou Conte as bênçãos Conte na sua mão Conte as bênçãos Conte com gratidão Conte as bênçãos Se alguns dias são duros demais Se o sono demora a chegar Conte as bênçãos Se você procura respostas E não encontra Pois o Deus que cuida das aves É quem vai cuidar de você e de mim Não caia uma lágrima sem que Ele não saiba Nele há poder pra curar sua alma O futuro está em suas mãos Ele é o dono do seu coração Conta as bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Conte as vezes que o sol já brilhou Conte as vezes que você respirou Conte as vezes que você já sorriu Conte as bênçãos, muita gente não viu Conte as vezes que você acordou Conte as vezes que alguém o abraçou Conte as bênçãos, conte na sua mão Conte as bênçãos, conte nas duas mãos Conte agora Conte agora Conte agora Conte agora Conte agora Mas conte com gratidão Com gratidão Alguém disse que a gratidão é a memória do coração Como é bom a gente ter esse espírito de gratidão De louvor a Deus Pelas bênçãos que Ele nos concede São tantas, são inúmeras E por falar em bênçãos Você já solicitou A bênção desse guia de estudos da Bíblia Com relação a orientação financeira Educação financeira A luz da Bíblia Aproveitou aí o período da música Para fazer o seu pedido? Não? Não pediu não? Você concentrou-se na música? Parabéns! Se uniu ao quarteto e glorificou a Deus? Está ótimo! Mas olha, na sequência nós vamos ter um intervalo E eu lhe peço Aproveite esse intervalo Para fazer o pedido Desse material Dessa revista linda Você vai ver aqui que são 12 temas Todos eles baseados na Santa Bíblia E você terá uma educação financeira extraordinária De acordo com a orientação do Senhor Olha aí o WhatsApp Número 12982440077 Você pode mandar mensagem de texto agora Dizendo Eu quero a revista Educação Financeira A Luz da Bíblia Vai chegar em sua casa Nas suas mãos De graça você não paga absolutamente nada E como já disse Na sequência Após o intervalo Eu terei o prazer de abrir a Santa Bíblia Para nós refletirmos no tema Que você já viu aí na sua tela Na contramão E aí Quem anda na contramão está errado? Teoricamente sim, não é? Será que pode existir alguma exceção? Pegue a sua Bíblia Prepare-se Porque logo em seguida Nós vamos estudar juntos Estamos juntos É o programa A Voz da Profecia Você já ouviu a expressão assim Fazer a cabeça? Seria isso De um lado está Deus Tentando fazer nossa cabeça Do outro lado está Satanás Minha vida há de ser Um hino ao meu bom Deus Muitos o verão E temerão Que bom que o Senhor Nos permite estar juntos E nesse momento Em especial Aqui no programa A Voz da Profecia Para nós estudarmos A Santa Bíblia E aí Já está com a Bíblia na mão? Está prontinho para o estudo? Se você é claro Não tem condições agora De estar com a sua Bíblia Mas esteja ligado a Deus Esteja com o seu coração aberto Para o Senhor E eu tenho certeza Que de alguma maneira Ele vai nos abençoar Porque o Senhor é fiel Vamos orar juntos Pedindo a orientação do Senhor Pai querido Estamos aqui Senhor Mais uma vez E te pedimos Fica conosco Que tua palavra Seja a luz Que venha do céu E ilumine o coração E a vida De cada um de nós Pai É a nossa prece No nome santo de Jesus Amém Já viu o título Da mensagem de hoje Na contramão A primeira parte E eu quero começar Com a importante Declaração feita Pelo Senhor Jesus Cristo Pouco antes De sofrer E morrer na cruz Já estou abrindo Minha Bíblia aqui No Evangelho escrito Por João Capítulo 12 Primeiramente Verso 31 Jesus disse assim Chegou o momento De este mundo Ser julgado E agora O seu príncipe Será expulso Repetindo Jesus disse Chegou o momento De este mundo Ser julgado E agora O seu príncipe Será expulso Olha Ora Final de contas A quem Jesus Aqui está se referindo Quando ele diz Que chegou o momento Do mundo ser julgado E o seu príncipe Ou seja O príncipe do mundo Seria expulso Vamos ao capítulo 14 Agora no verso 30 O contexto é o mesmo É noite de quinta-feira Véspera da morte Do Senhor Jesus Cristo Ele está confortando Seus discípulos Está orientando Os discípulos E aqui Evangelho de João Capítulo 14 No verso 30 Está escrito assim Já não falarei muito Com vocês Porque aí vem O príncipe do mundo E ele não tem poder Sobre mim Jesus conversando Com seus discípulos E ele diz Já não falarei muito Com vocês Porque aí vem O príncipe do mundo O Senhor Jesus Está se referindo Ao diabo Ao inimigo de Deus E de todos nós E Jesus diz Ele não tem poder Sobre mim Numa outra versão Está escrito assim Ele nada tem em mim Oh glória Deus seja louvado Por isso O diabo não tinha nada E absolutamente nada Em Cristo E nenhum poder Sobre o nosso Senhor Ainda que Cristo Tenha sido tentado Todo o tempo Pelo mal Em momento nenhum Jesus cedeu A tentação Em momento nenhum O inimigo Pôde apontar o dedo Para Jesus E dizer assim Ei você não serve Para salvar a humanidade Porque você é pecador Tanto quanto os seres humanos Não Jamais O inimigo nunca pôde Acusar Cristo De pecado Porque nosso Senhor Está escrito Ele viveu em santidade A sua comunhão Com o Pai Era permanente Ininterrupta E profunda Jesus viveu Em plena santidade Por isso Que ele diz assim Aí vem o príncipe Do mundo E ele Nada tem Em mim Mas e quanto A você e a mim E quanto a nós Nós também Podemos dizer Que o inimigo Nada tem em nós Oh que triste Não é Que triste pensar Que nós não podemos Falar como nosso Senhor Primeiro porque nós Temos uma natureza Tendenciosa ao pecado Nós somos inclinados Para o mal Já nascemos Infelizmente Com esta semente Do mal Em nosso coração E além do mais Nós muitas vezes Cultivamos também Tendências para o pecado Além das tendências Tendências herdadas Nós temos as tendências Desenvolvidas Cultivadas ao longo Da vida Infelizmente Nós não podemos Dizer como Jesus Que o inimigo Nada tem em nós No entanto Eu posso mostrar Para você Um texto Que é confortador E eu já vou mostrar Aqui na Primeira carta Escrita por João Capítulo 5 Verso 19 É um texto Forte Mas ao mesmo tempo Confortador Para aqueles que estão Ligados ao Senhor Pela fé Primeira carta de João Capítulo 5 Verso 19 João diz assim Sabemos que somos De Deus E que o mundo Inteiro jaz No maligno O conforto é esse Sabemos de João Que nós estamos Em Deus Se você recebe Cristo Como seu Senhor E Salvador E pela fé Procura andar Com Jesus Então tenha certeza Como diz João Você é de Deus Você está em Deus A mão do Senhor Está sobre você Está guiando Seus passos Porém João diz assim E o mundo inteiro Jaz no maligno O mundo inteiro Jaz Ou está No maligno De forma Consciente Ou inconscientemente Aqueles que não estão Conscientemente Ligados a Deus Estão ligados Ao maligno É isso que João Está dizendo Não existe um terreno Neutro Ou você está com Deus Conscientemente Ou de forma Consciente Ou inconsciente Você está com o maligno Este mundo Está em guerra Esse mundo nosso Não é um parque De diversões Nós não estamos aqui Num berço esplêndido Você nasceu E você vive Num planeta em crise Você vive Em tempo de guerra De acordo com a Bíblia Este nosso velho mundo É um campo de batalha Essa guerra Começou no céu Por incrível Que pareça Não é Veja por exemplo Os textos do profeta Isaías Capítulo 14 Ezequiel Capítulo 28 Apocalipse Capítulo 12 Esses são alguns Dos textos Principais Que apresentam Esse conflito Essa guerra Cósmica Que iniciou No céu E se estendeu E se estende A terra E de acordo Com a Bíblia Esse conflito Só vai acabar A partir da segunda Vinda de Cristo A esse mundo Por isso Que nós encontramos Na Bíblia Na palavra de Deus Muitas advertências Para que nós Filhos de Deus Estejamos atentos Sejamos cautelosos Primeira carta de Pedro Capítulo 5 Verso 8 É possível Que você conheça Essas palavras Pedro diz assim Sejam sóbrios E vigilantes O inimigo De vocês O diabo Ele anda Em derredor Como leão Que ruge Procurando alguém Para devorar Veja como é sério Isso Sejam sóbrios Estejam vigilantes O inimigo É como Um leão Que ruge Que faz barulho Para assustar Com a intenção De capturar De devorar Vocês É verdade Que ele é um inimigo Vencido Mas ainda não Destruído Por isso Que é preciso Sobriedade Vigilância Autodisciplina De forma Mais específica Eu poderia dizer A você Que esse conflito Que se estabelece Na terra Em realidade Ele é travado No coração Na mente De cada ser humano A mente É o território Em disputa São poderes Antagônicos Contrários Que querem O controle Da nossa mente Você já ouviu A expressão Assim Fazer a cabeça Seria isso Seria isso De um lado Está Deus Tentando fazer Nossa cabeça Do outro lado Está Satanás É evidente Que Satanás Tenta fazer A nossa cabeça Para o mal Para que nós Nos percamos Para que nós Tenhamos A tristeza A tristeza Desse conflito Desse conflito Que há Entre o bem E o mal O inimigo Procura Negar Inclusive Sua própria Existência E a existência De Deus O diabo Diz assim Não há guerra Nenhuma Não há Deus Não há diabo Isso não existe Isso é invenção Dos religiosos Dos pregadores Dos pastores Porque o inimigo Sabe que é fácil Manipular Os negacionistas Ignorantes Por isso que ele Diz que ele Não existe Deus não existe Não existe Guerra alguma Olha aqui Meu amigo Minha amiga Considerando sim Que de acordo Com a palavra De Deus Há uma disputa Sendo travada Entre o bem E o mal E o lugar Específico Onde essa guerra Se estabelece É na mente Humana Eu quero Nessa mensagem De hoje Ressaltar A importância Do que nós Vemos E do que nós Ouvimos Porque você sabe É isso que define O que nós pensamos Vai definir também O que nós falamos O que nós fazemos Enfim A depender Do que você vê E do que você ouve O seu caráter Será definido Quem você se torna A partir do que você Vê e ouve No salmo 101 Verso 3 Davi diz assim Não porei Coisa injusta Ou coisa má Diante dos meus olhos Veja que sabedoria Não porei Diz Davi Coisa má Ou coisa injusta Diante dos meus olhos Porque Davi sabia E sabia muito bem Pela sua própria experiência E qual de nós Não sabe Que aquilo Que a gente vê E que ouve Determina muito O que a gente Pensa Que fala Que faz Enfim Acaba determinando O que a gente é As palavras de Cristo No sermão do monte Também são conhecidas Mateus capítulo 6 Jesus disse assim Os olhos são a lâmpada Do corpo Se os seus olhos Forem bons Disse Cristo Todo o seu corpo Será cheio de luz Olha que coisa Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Estará Envolto Envolvido Em luz Mas Disse Cristo Se os seus olhos Forem maus Todo o seu corpo Estará em trevas E quão densas Serão Disse Cristo Essas trevas Você compreende O que Jesus Está dizendo aí Ele está nos advertindo E dizendo assim Ei Cuidado Atenção Onde você tem Colocado os seus olhos O que você tem visto Porque o que você vê Determina o que você é O que você se torna O que você está vendo Está lhe influenciando Está fazendo sua cabeça Por isso que você e eu Devemos procurar Ver e ouvir O que é bom O que edifica No sentido espiritual O que nos conduz A Deus Eu citei Davi Pois agora eu cito O filho de Davi Salomão Provérbios capítulo 4 Versos 20 a 22 Eu amo tanto Essas palavras Eu me lembro Que era um garoto ainda Quando tive a oportunidade De lê-las pela primeira vez E naquele dia Foi como se Deus Estivesse falando Direto ao meu coração Provérbios capítulo 4 Versos 20 a 22 Salomão diz assim Meu filho Escute as minhas palavras Preste atenção Aos meus ensinamentos Eu era um menino Lendo a Bíblia Eu não compreendi Ainda muitas coisas Mas quando eu vi Esse texto E Salomão dizendo assim Com carinho Meu filho Preste atenção As minhas palavras Escute os meus ensinamentos Eu me senti Como um filho Sendo orientado Pelo pai E Salomão diz assim Não deixe Que eles Ou seja Que os meus ensinamentos Se apartem Dos teus olhos Guarde-os No mais íntimo Do seu coração E aí vem a promessa Porque são vida Porque são vida Para quem os acha Pede para o seu corpo Isso é bênção Para a sua vida Posso citar também Paulo Segunda carta a Timóteo Capítulo 3 Versos 16 e 17 Eu vou lê-los aqui Na própria Bíblia Apesar de ser um texto A fim de que o servo de Deus A servo de Deus A serva de Deus O homem Ou a mulher de Deus Seja uma pessoa perfeita E perfeitamente habilitada Para toda boa obra Perfeita aqui no sentido De uma pessoa madura Uma pessoa bem preparada Bem resolvida A escritura A escritura Diz Paulo Escrevendo a Timóteo Mas é claro Que essa mensagem de Deus É para você também E para mim A escritura Toda ela Toda a escritura É inspirada por Deus E é útil Vai ser bênção Na sua vida Ela vai lhe educar Vai lhe orientar Se preciso Vai lhe corrigir Vai lhe repreender Mas Deus está fazendo Com que você cresça Amadureça Aprenda Se torna uma pessoa boa É para que você se torne Do bem E não do mal É como se Paulo dissesse assim Ei, meu amigo Minha amiga Coloque-se Diante das escrituras sagradas Procure lê-las Estudá-las Segui-las E através das santas escrituras Deus estará fazendo Sua cabeça para o bem Para que você possa viver com ele Ser fiel a ele E ser uma pessoa feliz Apocalipse 1, verso 3 Às vezes eu cito esse texto aqui Na introdução do programa Bem-aventurado Ou feliz Aquele que lê E felizes são aqueles que ouvem As palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo São felizes todos aqueles que leem Todos aqueles que ouvem E todos aqueles que obedecem A palavra do Senhor Por isso eu lhe digo Procure cada vez mais ouvir a Santa Bíblia Seja através de uma pregação De um sermão Como você está fazendo agora Louve a Deus Envolva-se cada vez mais Na obra do Senhor Inclusive uma maneira Da gente Ter a mente cheia Do que é bom É não somente No sentido de nós Ouvirmos a palavra Ou lermos a palavra Ou louvarmos a Deus Participarmos de cultos De reuniões espirituais Enfim De fortalecermos Nossa comunhão com Deus Mas também uma maneira De nós Termos a mente Cheia do que é bom É quando nós Nos envolvemos Na obra de Deus Quando nós procuramos Cumprir nossa missão Comunicar o Evangelho A outras pessoas E outro aspecto Importante Para ter uma mente Cheia de luz Do que é bom Do que vem de Deus Mantenha sempre Um espírito de gratidão Como a música linda Que nós ouvimos há pouco Do quarteto Arautos do Rei A gente deve ter sempre Contentamento Pelo que nós temos Com o que nós temos Mesmo que seja pouco Quer ver outra maneira De você ter sua mente Cheia de luz Daquilo que vem de Deus Procure estar envolvido Sempre com aquilo Que promova uma vida digna Com ênfase Nos princípios E valores Do Reino de Deus Procure estar envolvido Com aquilo que traga Paz e esperança Ao seu coração Além do mais Você e eu Nós precisamos também Cultivar boas amizades Conviver com gente do bem Você sabe que aqui pertinho Desse texto de Paulo Que eu li Segundo Timóteo Capítulo 3 Agora no capítulo 2 Verso 22 Há um conselho também De Paulo Que é Que é importante Para a gente E nesse conselho Paulo está se referindo Especialmente Aos que são jovens Eu disse Segunda carta de Paulo A Timóteo Capítulo 2 Verso 22 Olha aqui o que Paulo diz Fuja das paixões Da mocidade Siga a justiça A fé O amor E a paz Com os que de coração puro Invocam o Senhor Como é importante nessa vida Nós escolhermos Nossas amizades Nós procurarmos Conviver com gente do bem Com gente que nos influencia Para o bem E não para o mal Por isso Paulo diz Ei Timóteo Fique atento Não ceda As paixões Da mocidade Agora uma Uma forma De você ajudar E você ter vitória Nesse aspecto É que você Siga Justiça Fé Amor E paz Com os que de coração puro Invocam o Senhor Ou seja Ande com gente do bem Você será bom Você será influenciado Para o bem Não dá para ser amigo Íntimo de todo mundo Você sabe disso Enquanto conscientemente Nós procuramos Ver e ouvir O que nos conduz A Deus Ao bem Com a mesma consciência Nós devemos fugir De tudo aquilo Ou de todos aqueles Que de alguma maneira Nos direcionam Para o inimigo Para o mal Quantos divertimentos Há nesse mundo Quantas influências ruins Vícios Pornografia Filmes Séries Músicas Literaturas Quanto materialismo Vivemos no mundo De ganância De ostentação Observe Nós Filhos de Deus Que vivemos Na contramão Do mundo Porque nós estamos Em Deus E o mundo Diz o texto Que nós lemos No início De João O mundo está No maligno Então nós devemos Evitar tudo o que há Nesse mundo Que promova injustiça Preconceito Violência Tudo o que promova Maldade Imoralidade Mundanismo Isso é o que mais Há por aí Você e eu Precisamos pensar Sempre Isso que eu estou Vendo Ouvindo Está iluminando Minha vida Como diz Jesus Está me enchendo De luz O que eu estou Vendo Ouvindo Participando Acompanhando Isso acrescenta Algo bom Para mim Está enchendo Minha vida Com a luz Do céu E me fortalecendo No Senhor Ou pelo contrário O que eu estou Vendo e ouvindo Está fazendo Minha cabeça Para o mal Está me envolvendo Nas trevas Desse mundo Perdido Desorientado Que está em oposição A Deus O que eu estou Vendo e ouvindo Está acrescentando Algo bom Para mim Ou não Se não Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe digo Evite Nós não podemos Nos esquecer Que ser cristão É andar Na contramão Desse mundo Isso não é fácil E também Não é confortável Talvez você esteja Me assistindo aí E pense assim É pastor E andar na contramão Também é errado Só que nesse caso É certo A questão é que O mundo tomou A direção errada Quem anda Na contramão Do mundo Está andando Na mão de Deus E é isso Que nos importa É estar na mão De Deus É estar na direção De Deus Agora veja Apesar de Nesse caso Ser correto Andar na contramão A gente Não pode Se iludir Não é fácil Não é confortável C.S. Lewis Dizia Se você está Procurando Uma religião Confortável Definitivamente Você não está Procurando O cristianismo Forte, não é? Vou repetir Se você está Procurando Uma religião Confortável Definitivamente Você não está Procurando O cristianismo Tem muita gente Que se declara Cristã E que precisa Ouvir isso Precisa saber Disso Porque infelizmente Hoje Se prega Um cristianismo Muito confortável Muita gente Procura hoje A igreja Apenas para Sentir-se bem Se você está Procurando Uma religião Confortável Definitivamente Você não está Procurando O cristianismo Porque ser cristão Significa andar Na contramão Deste mundo Está em oposição Aos valores E os interesses Do mundo Isso não é Confortável Isso não é fácil Pelo contrário Isso é desafiador Muitos até hoje Têm Dificuldade De compreender As palavras Do Senhor Jesus Cristo No Evangelho de Mateus Capítulo 10 Essas palavras Realmente são Bem desafiadoras E tem gente Que faz uma tremenda Confusão com isso Mas eu vou fazer Questão de De lê-las aqui Para você Mateus capítulo 10 Quando Jesus Surpreendeu E ainda muitos Hoje Surpreende Quando ele diz Assim É Mateus capítulo 10 A partir do verso 34 Isso Mateus 10 Capítulo Capítulo 10 Digo Versos 34 A 39 Jesus disse assim Vou parar por aqui Na leitura Jesus disse assim Não pensem que eu vim Trazer paz A terra Alguém dirá sim Como não Ele não é o príncipe Da paz Jesus diz Eu vim trazer Espada Eu vim causar Divisão Disse Cristo Ora Não seria união Não Jesus diz Eu vim causar Divisão Entre o homem E seu pai Entre a filha E sua mãe Entre a nora E sua sogra Assim os inimigos De uma pessoa Serão os da sua Própria casa Cristo está dizendo Que ele Muitas vezes Provoca divisão Entre pai e filho Imagine Entre mãe e filha Entre nora e sogra Se bem que Fala sério Entre nora e sogra Não precisa nem de Jesus Para ter divisão Porque muitas vezes O pau quebra naturalmente Não é Misericórdia Tadinhas das sogras Quantas vezes São incompreendidas Por noras terríveis Difíceis E quantas vezes Essas queridinhas Santas sogras São incompreendidas E perseguidas Hum Finalmente alguém Alguém levantando A bandeira A favor das sogras Mas olha aqui Falando sério Por que Jesus diz Que ele veio causar divisão E não união Por que que ele diz Que veio trazer espada E não paz A questão é simples Entenda Não é objetivo de Deus Dividir Não é objetivo de Deus Fazer a obra De separação Entre famílias Mas muitas vezes Esse é o efeito Do evangelho Você compreende Porque numa mesma casa Numa mesma família Acontece do pai aceitar o evangelho E os filhos não Ou o contrário Acontece do marido aceitar a mensagem E a esposa não Ou a esposa aceita E o marido rejeita Então ainda que não seja O propósito do evangelho Causar divisão Muitas vezes Esse torna-se O efeito do evangelho Porque como já disse Uns aceitam E outros rejeitam E quando a gente Aceita o evangelho O que a gente deve fazer Com os nossos queridos Que rejeitam Nós devemos continuar A amá-los De todo o nosso coração Lembre-se Que eles não viram O que você viu Eles não experimentaram O que você experimentou Não ouviram O que você ouviu Por isso Eles não creem No que você crê Então eles não compreendem você Mas você deve compreendê-los Eles poderão Não ter paciência com você Mas você deve ter paciência Com eles Deus quer usar você Para salvar os seus pais Seus filhos Seus irmãos Seu cônjuge Sua família Seus melhores amigos Mas você não pode É claro De maneira nenhuma Desistir de Jesus E da sua palavra Porque os seus mais queridos Que você mais ama E que mais lhe amam Não aceitam Você deve Permanecer firme Ainda que andando Na contramão Muitas vezes Não só do mundo Mas da sua própria casa Da sua família Que experiência tremenda Muitas vezes é Ser cristão Andar na contramão Da família Dos amigos Dos que mais nós amamos E que mais nos amam Se em algum momento Você se sentir Um peixe fora d'água Lembre-se do que Jesus disse Se o mundo odeia vocês Saibam que antes De odiar vocês Eles odiaram a mim Se vocês disse Cristo Fossem do mundo O mundo amaria O que era seu Mas vocês não são do mundo Disse Jesus Por isso é que o mundo Odeia vocês E as vezes Esse mundo Que nos odeia Está dentro Da nossa própria casa Será que eu estou falando Agora para alguém Que vive uma realidade assim Você tem sofrido Incompreensão Das pessoas Que você mais ama E que você sabe Que amam você Mas de alguma maneira Elas têm rejeitado você Desprezado você Incompreendido As suas decisões Seus planos Porque os seus planos Estão baseados no evangelho E eles rejeitam o evangelho Se você tem vivido Essa situação Em nome de Jesus Eu lhe peço Permaneça firme em Deus Ainda que vivendo Na contramão Da sua família Porque insisto Deus quer usar você Para salvar a sua família Se eles não têm paciência Com você Você precisa ter com eles Se eles não compreendem você Você precisa compreendê-los Lembre-se do que eu disse Insisto Os seus queridos Ainda não viram O que você viu Não ouviram O que você ouviu Eles ainda não experimentaram O que você tem experimentado Pela sua comunhão com Deus Por isso é que eles não creem No que você crê Mas Deus quer usar você Para salvá-los No evangelho de João Capítulo 17 Quando Cristo estava Há poucas horas De passar pela experiência Da cruz Jesus faz uma linda oração É a chamada oração Sacerdotal de Cristo Nessa oração Jesus ora por si Ora pelos seus discípulos Ora pela igreja Por aqueles que se converteriam Mediante a pregação Dos discípulos Em determinado momento Da sua oração Jesus diz assim Ao Pai Pai Eu lhes tenho dado A tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são Do mundo Como eu também não sou E Jesus disse assim Não os peço Não peço Que os tires do mundo Mas sim Que os livres do mal Porque eles não são Do mundo Disse Cristo Como eu também Não sou É claro que quando Jesus se refere Mundo aqui Não é o planeta Até porque nós Somos desse planeta Nós somos criados Para viver aqui E viveremos eternamente E viveremos eternamente aqui Claro O Senhor vai restaurar Todas as coisas Quando Jesus se refere Ao mundo também Não é necessariamente As pessoas Até porque Todas as pessoas Desse mundo São profundamente Amadas por Deus Sejam crentes Ou descrentes Sejam fiéis A Deus ou não Estejam andando Na direção de Deus Ou na contramão De Deus Todos são amados Mas quando Jesus Se refere ao mundo Aqui é no sentido De essa vida De alienação De Deus De impiedade De mundanismo Jesus está dizendo assim Pai Os meus filhos Não fazem parte Dessa impiedade Dessa maldade Dessa oposição A ti A mim A tua palavra Pelo contrário Eles são nossos Porque nós os atraímos Nós os chamamos Eles atenderam O nosso chamado E agora eles não pertencem Mais a esse mundo Essa realidade Descrente Ímpia E indecente Então Jesus diz Eu não peço Que os tires do mundo Mas que os guardes Que os livres do mal Oh bendito Cristo Meu amigo Minha amiga Mesmo vivendo Nesse contexto De guerra Do conflito Do grande conflito Entre o bem e o mal Mesmo sofrendo Muitas vezes A oposição do mundo Nossa vitória Por meio do Senhor Jesus Cristo Nos é assegurada Eu gosto Quando o apóstolo Paulo Diz que nós Filhos de Deus Devemos nos Desarraigar Ou nos livrar Por completo Desse mundo ímpio O meu tempo Já está acabando Mas eu quero ler Aqui rapidinho Para você O texto de Paulo Que está em Gálatas Capítulo 1 Versos 3 a 5 Paulo diz assim Que a graça e a paz Estejam com vocês Da parte de Deus Nosso Pai Do Senhor Jesus Cristo O qual entregou a si mesmo Pelos nossos pecados Pelos nossos pecados Para nos livrar Desse mundo perverso Segundo a vontade De nosso Deus E Pai A quem seja glória Para todos sempre Amém Que lindo isso Hein Vou repetir Quando Paulo diz assim Quando Paulo diz assim Desse mundo Desse mundo mal Sim Creia nisso Você está no mundo Mas você não é do mundo Porque Deus escolheu você Para si Agora você está andando Na contramão do mundo Mas está andando Na direção de Deus Em nome de Jesus Permaneça no Senhor Tem música agora Do quarteto Arautos do Rei E essa música Renova a nossa confiança De que apesar De todas as lutas A nossa vitória No Senhor É certa Ouça a música E depois eu terei O prazer de orar com você No meu Senhor E Ele me ouviu Do pecado me livrou E a vida em mim surgiu Muitos o verão E temerão Deus Criador Da terra e céu Bem-aventurado Que confia No Senhor A Ele honra Glória e louvor Os meus pés Guiou no bem Um sol em mim Nasceu Minha vida Há de ser Um hino Ao meu bom Deus Muitos o verão E temerão Deus Criador Da terra e céu Bem-aventurado Que confia No Senhor A Ele honra Glória e louvor A Ele honra Glória e louvor Confie em você também Confie para valer Não desista do Senhor nunca Os que permanecem confiantes no Senhor Jamais serão decepcionados Deus não é homem Para que minta Sua palavra é fiel Seu testemunho é verdadeiro O Senhor nunca deixará De cumprir aquilo que Ele diz Ele cuida dos seus filhos Ele cuida daqueles que confiam nele Você será feliz Você será bem-aventurado Por confiar no Senhor Eu quero ler mais um texto Antes da gente orar Está na carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 2 Versos 6 e 7 Está escrito assim Portanto Assim como vocês Receberam Cristo Jesus O Senhor Continuem a viver nele Estando enraizados E edificados nele E confirmados na fé Como foi ensinado a vocês Crescendo em ação de graças Não é maravilhoso Pensar nisso Vocês Diz Paulo Que receberam Cristo Continuem a viver nele Ligados a ele Andando na direção dele Estando enraizados E edificados nele Lembra do texto de Paulo Que eu li há pouco Na carta aos Gálatas Dizendo que Deus Quer nos desarraigar Desse mundo perverso Nos arrancar pelas raízes Nos tirar dessa realidade De impiedade De mundanismo De perdição Pois agora Paulo diz Que Deus Quer nos Enraizar E nos edificar nele Que o Senhor Lhe abençoe Mantenha firme A sua fé Não desista por nada Ainda que consciente De que você e eu Andamos na direção Contrária ao mundo Na contramão do mundo Mas na mão de Deus Vamos orar juntos Pense agora no Senhor Comigo Pai querido Seja glorificado O teu nome Nas tuas mãos Nos colocamos Te pedindo Guia os nossos passos Senhor Para que jamais Nos desviemos Nem para a direita Nem para a esquerda Mas sim Sigamos firmes Na tua direção Em nome de Jesus Amém 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 Muitas bênçãos De Deus Para você Para a sua família E se o Senhor permitir Na próxima semana Nós vamos seguir Com esse tema Lembre-se A voz é nossa Mas a palavra É de Deus Um abraço Tchau Tchau